Hiper Festas, o nome já fala, tudo pra sua festa você encontra aqui. Tem balões personalizados, bexigas, embalagens, uma linha completa de decoração, tem talheres descartáveis também e todas as delícias da confeitaria você encontra aqui. Doces, balas, coberturas, granuladas, recheios e as grandes marcas você encontra aqui também. Na rua Rio Grande do Norte, número 111, telefone 3633-1868, é Hiper Festas pra você de Ribeirão Preto e região.